olá você que nos acompanha aqui no nosso canal no youtube no canal da agência moscou é que acompanha gente no blog do barreto é primeiro pedir se inscreva tanto nesse canal como no canal da agência moscou ative o sininho para receber as notificações comente se gostar do seu comentário curta se não gostar bota o dedinho para baixo e vida que segue olha o assunto político das últimas 24 horas foi a entrevista de sérgio moro ex-juiz ex-ministro da justiça ao fantástico na entrevista é ele não disse nada que surpreenda mas chamou a atenção o fato dele pela primeira vez ser realmente apertado numa entrevista realizada pela globo ele é muito escorregadio ele é muito bom de desdobro como a gente diz aqui em moço oral mas é chama a atenção o fato dele digamos assim é atacar o bolsonarismo o fato é que moro é já sabia que ia ser demitido os últimos acontecimentos mostram isso claramente olha antes da reunião do famoso vídeo no dia 22 de abril sérgio moro disse que é ele aliás ele recebeu de bolsonaro a informação de que naquela semana valeixo seria demitido ele pediu demissão naquela hora não depois houve a reunião e a reunião de estudo bolsonaro se vira para moro e diz que se se tiver que mudar o ministro da justiça ele vai mudar ou seja ou não sabia que ia ser demitido bolsonaro avisou na frente dos outros ministros uma situação humilhante sérgio moro o que é que fez calado estava calado ficou sérgio moro que foi apelidado de capanga de milícias pelo deputado glauber braga do pessoal do rio de janeiro ficou durante um ano e seis meses em silêncio ele nunca questionou o presidente publicamente claro ele respeitava a hierarquia mas ele aceitou todos os desmandos de bolsonaro aceitou situações humilhantes ontem mesmo na entrevista ele relata várias derrotas que ele sofreu em que ele dizia que sentiu falta de apoio do governo e aí quando percebeu que a casa ia cair com a demissão de valeixo e que ele perderia um apoio na informação porque ali entre moro e bolsonaro havia uma disputa de controle da informação moro tinha um controle porque ele tinha um superintendente da polícia federal de confiança dele bolsonaro queria tirar valeixo para botar alguém de sua confiança à frente da polícia federal para ele receber informações e não o ministro sérgio moro estava claro ali que havia uma guerra é de controle da informação então moro percebeu que não valeria a pena ficar na função de ministro da justiça absorvendo muitos desgastes sem ter o controle da informação e aí ele construiu toda uma situação para pedir demissão foi um novo encontro com bolsonaro fez os prints é das conversas com o presidente e com a deputada carla zambelli que vai merecer um capítulo a parte e no final ele construiu a narrativa fez tudo de caso pensado está muito claro moro é muito esperto mas ele tem se dado mal no combate com o bolsonarismo que joga bem mais pesado que o petismo e ainda tem uma militância digamos assim é que tem relação com a lava jato e que impõe derrotas a sergio moro neste momento ele está perdendo a guerra de narrativas tanto que sua parceira histórica a rede globo passou a questioná-lo e para piorar sua filhada de casamento carla zambelli deputada federal de uma entrevista hoje na rádio gaúcha ela mesma disse que achava que moro pegava mais pesado com o pt tinha uma predileção e ir para cima do pt e poupava o psdb ela deu de presente para os petistas que ela tanto odeia o discurso ela reforçou um discurso que os petistas sempre usam e aliás qualquer pessoa medianamente é bem intencionada e honestamente intelectual honesta intelectual vai perceber perceber que havia um direcionamento e uma medida de poupar os tucanos essa história de que boa parte dos crimes dos tucanos teria prescrevido é uma meia verdade havia casos que poderiam sim ser investigados mas o ministro ou então juiz sérgio moro que era juiz e promotor ao mesmo tempo como conforme demonstrou as investigações do portal da intercept é acabou é sendo o grande derrotado é desses últimos meses ele vem diminuindo de tamanho ele ainda é muito forte politicamente mas que ele diminuiu de tamanho a diminuiu mesmo gostou do comentário faça o de a curtida compartilhe se inscreva se inscreva no canal e ajude a fortalecer o jornalismo pela democracia a gente fica por aqui até a próxima e aí e aí e aí e aí